. 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 E aí E aí E aí E aí Um alto tudo bem beleza tal rodão aí o chefe hoje eu tava encontrando fulano as ambus aí fez um texto dele tabela acabou aí por assim botar boa tarde final bom final de semana tá aquela por se disputou do mundo aí o cara chega e fala assim Chico teve um probleminha aí de áudio ele falou assim vamos fazer de novo ele falou assim o probleminha foi seu e do áudio meu não tô indo embora Alguém já contou essa história aqui aqui contaram contaram exatamente essa história o Chico não voltava o Chico não voltava eu decorei texto eu decorei texto o problema foi teu irmão vai fazer isso na televisão o Chico o cara mandava não mas independente disso o Chico ele tinha um respeito pelo trabalho que ele fazia que ele achava que todo mundo tinha que ter também então por exemplo comprometimento comprometimento eu gravei com o Chico que inclusive essa cena que deve ter no YouTube eu fazia o Jornal Nacional com ele uma sátira do Jornal Nacional era o Jornal do Lobo era eu eu lembro eu lembro disso lembra disso eu fazia o Cid Moreira ele fazia com uma mão aqui a mão exatamente o Jornal do Lobo eu lembro disso aí e eu fazia como se fosse o Chapelein ele e o Cid Moreira bom e aí muito legal o Tim Rescala trabalhava fazia o musical Caralho o Tim Rescala lembra desse maluco ou não era de cabelo e rola de óculos o maestro o maestro o humorista você tá falando de clássicos agora o cara era fera e aí sabe que é vivo ainda esse cara é né é contemporâneo contemporâneo também e aí é o seguinte aí começamos a bola vai lembrar quem é esse cara aqui ó ah lógico que eu lembro cara tem que ver a foto tem que ver a foto eu de memória e aí o Tim aí fez lá e tal aí a gente sabia que o Chico o Chico não passava texto com ninguém tá o Chico passava o texto dele no Camarim com o diretor do programa né e depois nós tínhamos o texto tinha o diretor do programa inclusive quem foi diretor na época comigo não sei se foi o Estepan ou foi o Estepan maravilhoso é maravilhoso mas um beijo pro Estepan beijão é maravilhoso eu também vou mandar um beijo pro Estepan que eu sei que ele cuida do casa dos artistas do retiro dos artistas retiro dos artistas e um dia né pô eu tô quase Estepan guarda um quarto aí pra mim guarda aí guarda um lugar pra nós aí Estepan não vou precisar se Deus quiser é aí o seguinte o mas também se precisar ele vai ajudar é lógico Estepan maravilhoso maravilhoso e o trabalho dele assim de ajudar mesmo os artistas é muito legal e como ator é fabuloso e procure aí como ajudar o retiro dos artistas aí também só tem um defeito só tem um defeito Botafoguense Botafoguense é o mesmo dele mesmo dele então Virtude pô mesmo dele é dele Botafoguense já subiu já subiu é e o Vasco vai cair e pode ser primeiro né eu não sou Vascaí não é mas o Vasco não subiu bom também meu time pode descer então eu tô apavorado São Paulino São Paulino tá complicado vamos lá futebol político e religião é complicado com certeza bom é o seguinte aí o Boni me chamou final de setembro João eu quero que você faça um especial de humor na Globo final de ano nós queremos ter no especial de humor um programa que eu acho que você vai mandar bem falei qual Boni você ele me deu umas fitas de um programa chamado not necessarily the news americano e falou você se baseia nesse programa e assiste e bola e faz aí eu bolei que virou o ri retrospectivo eu lembro disso aí dois anos seguidos ele é ri da retrospectiva aham né então todos os acontecimentos do ano eu fazia uma graça em cima uma graça e tacava ali no final do ano e foi assim e fiquei na Globo até 94 aí depois eles tentaram fazer novamente isso aí tentaram com a Adnê e a Galabresa com todo o respeito você viu isso aí ou não você chegou a ver ano passado ano retrasado antes da pandemia isso isso mesmo retrasado eles tentaram fazer com a Adnê e a Galabresa é são dois talentos são dois talentos eu me lembrei de você quando eu vi eu falei isso era ri retrospectiva são dois talentos mas a a temática a temática que eles usaram eu estou falando são dois talentos tanto a Adnê como a Galabresa pelo amor de Deus mas é o seguinte não basta ter talento basta saber como formatar né porque tem vários artistas que tem talento pra caramba o Chico Anis dizia uma frase que é fantástica eu guardo muitas frases do Chico uma delas é o de talento cemitério tá cheio né sensacional né é verdade tá cheio mesmo e até o improviso tem que ser programado né caralho é verdade Chico era fã eu tomei cada esporro do Chico tomava como é que era o esporro do Chico o Chico eu vou te contar então a história do meu esporro por favor o maior dele o maior esporro eu tava fazendo o show toco o telefone show não fazendo o show no dia seguinte um sábado eu fiz o show no domingo toco o telefone o João veio na minha casa eu falei ele morava ali na em São Corrado numa casa na esquina São Corrado do lado um posto de gasolina aí eu falei tá bom cheguei lá de domingo ele gostava de ficar na piscina Chico cheguei toquei o telefone tocou o pessoal lá abriu o portão caseira dele abriu o portão entrei e tal aí nessa época ela era casada com a Regina lembra Regina é o Chico casou com a Regina a Regina que foi das Frenéticas cantora uma das Frenéticas tá ele casou tanto que é urra urra aí eu cheguei e ele falou aí todo feliz fala Chico que tranquilo ontem bombamos no teatro bombou mas foi uma merda caralho bombou mas foi uma merda bombou foi bem porra a próxima vez que você improvisar sem falar comigo eu tiro o nome do show nem de direção eu tiro o meu assim mesmo eu tiro o meu nome do show mas Chico o que que eu fiz porra você fez não porra eu falei porra tem nego dedo duro pra caramba foi contar fazer fofoca contigo não eu vi mas como você viu eu tava lá mas como tava lá seguinte chico anizo meu um sábado a noite puto pra caralho sábado a noite não comprou não subiu as escadinhas chegou anizo diretor diretor subiu ficou lá na cabine de som aham vendo o show pra ver se eu tava fazendo direitinho a direção dele mas foi assim do nada já tinha uns três quatro meses de show ai pá fui caralho ai eu fui fazer um show de plateia e deu certo tranquilo foi normal tal mas você deu improvisado improvisei ai ele pegou e falou pra mim porra nunca mais faz isso mas Chico como é fazer porra ai ele contou que tava lá que assistiu fez isso e tal voltou ficou puto nem dormiu que tava puto e já queria ligar de madrugada mesmo ai falou pô a de manhã é melhor porque eu vou perder a cabine aquelas coisas dele eu falei não Chico então desculpa tá desculpa o cara aquelas coisas do Chico tá puto mesmo comigo eu falei não Chico nunca mais vai acontecer mas não vai mesmo porque é o seguinte se você quer ir pra plateia fazer show de plateia me diga a gente bola alguma coisa a gente bola alguma coisa porque você já pensou se você pega um engraçado ou um cara plantado vai lá faz uma piada contigo como é que pode um cara da plateia fazer uma piada com um humorista não pode então você tem que bolar uma piada que pra qualquer um que você for dizer você já tem a resposta mesmo qual seja a resposta você tem como responder a saída a saída você é o pica você é o pica não pode um cara da plateia fazer pedra com o protagonista o showman que eles falavam não falavam stand up era o showman ai ele chegou e disse então nós vamos ensaiar essa porra então essa semana nós vamos lá no teatro nós vamos ensaiar foda né bola foda porra ai ele pegou 4 pessoas da faculdade o cara é bom o cara é trabalhador né exato 4 pessoas da faculdade ta lá sentou na plateia ai falou fala isso pro João ta 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 pum nem fudendo ai falou o outro pá pum ta vendo ai que eu guardei assim ri eu eu Obrigado.